Na primeira pergunta, a pessoa disse que tem compulsão alimentar e se consultou com um preto velho e ele pediu pra fazer uma mandinga e colocar no mangue ou na beira de um rio barrento. E ela não tá encontrando esse tipo de lugar e ela quer saber se existe alternativa pra esse domínio. Na segunda questão, bem complicado, a pessoa disse que os últimos quatro namorados dela todos desencarnaram. E ela falou, será que é uma maldição que está comigo? Será que é? Tá tudo aqui no PTD Umbanda e Boa, que já começou. Fala galerinha, sabe? Você que começou agora na Umbanda, tá perdido? É um monte de nome de orixá, o que é orixá? O que significa caô, cabecele, como é que sal de yansã? Por que serve chup, por que bebe, por que fuma? Um monte de perguntas que você não tem resposta. Então nós pensamos no seu problema e criamos o curso Começando Bem, 24 aulas direto ao ponto que você vai ter todas as informações, as mais importantes e as mais polêmicas também sobre a nossa religião de Umbanda. Entra no umbandeboa.com.br barra cursos, vai em Começando Bem, faz a sua matrícula, preço bem pequenininho pra você começar a estudar Umbanda agora. Agora galera, estão abertas as matrículas para o curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Sacerdócio. É o curso mais sério, mais longo que a gente tem. É um curso de dois anos e meio de duração. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena. Onde nós preparamos sacerdotes para todas as situações que ele vai encontrar no terreiro. Vamos preparar você para todas as partes sagradas, para todas as partes administrativas e para todas as partes de condução de pessoas. Mas você vai aprender como que faz um batifolha, defumação, como que faz a maci, como que faz a boca, como que faz pemba pilada, como se leva um casamento, como que assenta energeticamente a sua casa, como se defender de demanda. É muita coisa galera. Um curso incrível que só tem matrícula uma vez por ano. Se perder agora, é só ano que vem. Então Lorena, como é que a pessoa faz para entrar em contato com o Newton para fazer a matrícula agora? É muito fácil. Só descer aqui no primeiro comentário fixo do vídeo, vai ter um link que vai te encaminhar direto para o WhatsApp do Newton ou então pelo número que está aqui na tela, 15981191061. Entre em contato já porque esse curso é apenas uma vez no ano. Se você perder agora, é só ano que vem. Exatamente galera, eu sempre peço, me dê a honra de ser o seu professor. Essa é uma caminhada muito linda juntos. Galerinha, só para lembrar, hoje é dia de São João Batista, dia de Xangô. Então pede ao Pai Xangô vitória, justiça, sabedoria e prosperidade na sua vida. Não deixe de fazer a sua firmezinha, fazer o seu carinho para o Pai Xangô que nunca esquece de quem pede com humildade. Trabalhado Lorena? Bora responder perguntas. Ah, quero falar a vocês, sabe o que vai virar a verdade aqui no canal? A área de membros, viu pessoal? Já começamos a trabalhar para criar a área de membros para vocês. Em breve, muito breve, informações sobre a nova área de membros do canal Umbanda e Boa. Agora sim, Lorena, me diga o que tem na pergunta de número 1. Pai Márcio, sofro de compulsão alimentar e pedi orientações para o preto velho. Ele me orientou a fazer um mingau de pão e leite, misturando com as mãos e entregar nas águas barrentas de um mangue. Cheguei a procurar o pessoal da casa para entender melhor, pois aqui na região não tem mangue. Eles me sugeriram ir na Baixada Santista, que tem mangue, ou em um rio com margem barrenta. Realmente não tenho acesso a nenhuma dessas alternativas, com segurança. Existe alguma outra opção? Vamos lá. Eu não sei, mas o que eu acredito que o preto velho tenha visto em você é a presença de espíritos sofredores, ou eguns, espíritos recém-desencarnados que estão perdidos e que de alguma forma estão incentivando esta compulsão. Então esse mingau de pão, leite, muita gente conhece também como papinha de egun. E pode também ser feito com maisena no lugar do pão. E daí você faz com as suas mãos para tirar o que está com você. Pode ser feito e passado em uma residência para retirar espíritos indesejáveis em uma residência. Ele está mandando você entregar no domínio de nanã por o quê? Margem de rio ou mangue. Mangue é sempre mais complicado. Inclusive para você adentrar no mangue é mais complicado. Então você fala assim, ah, mas eu não encontro margens barrentas. Não encontra margem de rio que seja barrenta. Qualquer margem de qualquer rio ou de qualquer curso da água. Pode ser na beira de um lago, Marcio? Se for na beira, pode. É ali também, é um domínio de nanã onde a água se encontra com a terra. Não precisa necessariamente estar com barro ali. Mas não tem. Se é esse o domínio, que é o domínio de nanã por o quê, infelizmente neste caso não há substituição. Terá que ser feito na beira de um curso de água, independente das margens estarem barrentas ou não. Certo, Lorena? Certo, Márcio. Você está bem, Lorena? Hoje eu estou bem. Você estava na fossa no final de semana? Não me explana, por favor. Lembrando que a gente tem mais de 300 mil inscritos. Ai, ai, ai. Não pode contar as coisas que a gente conversa em off. Não pode contar na gravação. Que coisa feia, menino! Deixa no off, por favor. Não, mas ela já está totalmente recuperada, galera. Manda sua mensagem de apoio para a Lorena aí. Ela está se recuperando. Mas, viu, e você? Você quer se recuperar ou quer recuperar o meu carinho, o meu amor, a minha devoção? Então, poxa, deixa esse like. O like é importante. Não te custa nada para mim. Faz toda a diferença. Todos da equipe estão aguardando o seu like. Ok, galera? Dá esse like que é importante. Lorena, pergunta ali número 2. Gostaria de saber por que é que todos os rapazes com quem me relaciono vêm a óbito? Tive quatro namorados e todos vieram a óbito. O último foi há 15 dias. Já estão me chamando de viúva negra. Isso está me preocupando. Será que é pelo fato de ser filha de Emanjá com o Baloe? Olha, você me desculpa, mas eu não tenho como negar que também passou na minha cabeça. Falei, ah, viúva negra, né? Vamos ver o que eu posso destrinchar para você. Eu acredito que o fato de você ser filha de Emanjá com o Baloe não faz provocar essas mortes, mas pode aproximar pessoas que estejam em final de vida. Eu tenho certeza que nenhum dos quatro deve ter morrido assim de forma natural, até porque eu creio que você não seja uma mulher com uma idade tão avançada assim. Mas sim, e diz uma lenda que filhos de Baloe têm muito essa missão de se conectar com pessoas que estejam em final de vida. Inclusive, eu conheci filhos de Baloe que quando as pessoas estavam ruins no hospital e não morriam, esse filho de Baloe ou filha de Baloe ia visitar a pessoa no hospital e logo depois ela desencarnava, como se tivesse dado o descanso que a pessoa precisava. Mas é aquela bela história. Se você está muito preocupado, eu acho que você tem toda a razão de estar preocupado, o que eu faria? Eu pediria a minha mãe em Anjá, que é a sua mãe, de frente pelo que você está falando, que te traga um companheiro que não morra, né gente? Que te realmente traga a felicidade, que você possa dividir a vida com ele. Peço para a mãe em Anjá que tire esse karma de você. Agora, eu não sei, eu não sinto, não senti que você tem nenhum problema de obsessão. Não sinto que é uma coisa, é uma coisa, simplesmente você atraiu pessoas que estavam em fim de vida e que faziam parte da sua missão nessa vida. Também acredito que não vai acontecer de novo. Mas peça a mãe em Anjá, faça uma oferenda na praia, se possível, para pedir a ela que quebre esse mal que está sobre você, que está te trazendo transtorno, né? Não tenha dúvida disso. Fechou, Lorena? Fechou, nossa, eu fiquei assustada com essa última pergunta. As pessoas que passaram na minha vida, elas não morrem, elas morrem só dentro de mim. Mas graças a Deus que eu saiba nenhuma desacardou. Continuam vivas. Acredito eu, né? As que eu sei estão vivas, não sei das outras. Mas é isso aqui, PTD de segunda-feira. Sempre respondendo as perguntas do jeito que você gosta. Quarta-feira tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho